Senhoras e senhores, estamos aqui para acompanhar mais uma partida diretamente da Warcraft 3 Nations League Brasil e México. Brasil e México estamos jogando contra os nossos queridos amigos aí do México pra definir esta partida. X-Toy escalado pra jogar por aqui. A gente mudou a ordem aí das partidas e começando com o 1v1 e depois indo aí pro 2v2. É mais pela disponibilidade de jogadores, o X-Toy vai jogar agora esta série e do outro lado teremos o Rainmaker que também é o manager da equipe deles. O pior, pelo visto, já passou e é o Lucker. Por enquanto, a sequência tá de 1 a 0 para o México e em séries tá 2 a 0 no placar geral, tá? Eu vou atualizando vocês aí quanto ao placar geral, mas nessa matchup o X-Toy já ficou meio... não tô muito satisfeito com... Eu tive que fazer o draft aí dos jogadores e coloquei o o X-Toy pra jogar o primeiro mapa em Amazônia, mas ele não ficou muito feliz nessa nesse nesse site por aqui, porque falou cara, o mapa é muito pequeno, vamos ver se o Rainmaker vai conseguir fazer algum estrago pra ver se ele tá puxando por aqui. Death Knight com... Ahn... Death Knight com... Indies chegando logo mais. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá, acompanhando com todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estão acompanhando aqui em plena sexta-feira à noite. Campeonato de Warcrash 3, X-Toy já começa puxando o campo, puxando os seus famosos militia, levantando torrezinha por ali, já tá preocupado, o X-Toy tá lá do outro lado, já tá incomodando com esse futebol, isso daqui é raiva, amigo. Isso daqui é que o X-Toy faz sempre, ele sempre tá de olho, já deu um assustado, o Rainmaker já ficou. Eita, meu amigo, eita, meu amigo, eita, meu amigo, tá ali o Rainmaker, já termina de levantar o cemitério, ele tá fazendo o campo com a ajuda dos, com os gols, mas isso aqui pode ser prejudicial pra Undead no early game, porque atrasa tier 2, esses gols estão, é, que deveriam tá coletando madeira, deveriam tá trabalhando, então, foram puxados pro trabalho pesado por ali, mas vamos lá, meus amigos. O Sora acabou perdendo de 2 a 0, mas, manos, relaxa, relaxa, que era o cara mais forte do time de lá, e, mas o Sora mostrou que tava um nível pareado junto com alguém ali, que inclusive é do clã da NFS, vamos que vamos, meus amigos, isso aqui é um puro aprendizado, e agora, X-Toy, safado, que que tu tá querendo fazer, campo de golem mesmo? Cê tá bem na frente do Rainmaker, cê tá bem na frente do Rainmaker, cê tá bem na frente do Rainmaker. aqui, tá puxando por ali, ele não tem nenhum tipo de scout, eu acho que o esqueletinho vai acabar antes dele conseguir a informação do X-Toy fazendo esse campo, não sei se ele tá indo pra tier 2, ele pode trabalhar com expansão, pegou o level 3, situação tá muito boa pro X-Toy. Ó, deu scout, viu o que que o tem aqui, ele vai tentar fazer aqui, eu acho, não tenho certeza, eu acho que ele não tira o level 3 fazendo desse campo, o Wackstoy tá com aquele receio, velho, tá com receio muito grande, a economia dele tá um pouquinho quebrado, porque ele teve que, tá levantando a expansão, então ele não tá conseguindo acelerar, tanto quando ele devia, porque tá fazendo madeira pra ele, velho, botando madeira pra ele acelerar a expansão. Rainmaker? Ele fez o campo aqui? Acabei prestando atenção. Vai rolar a contestação, ele vai dar de cara com a galera por aqui, X-Toy tentando finalizar, Rainmaker. Agora é uma situação complicada, porque ele já perde um peãozinho, chega por aqui o X-Toy pra fazer a contestação, ele já perde dois peões, isso aqui complica pouco pouco a situação do X-Toy, tenta colocar o peãozinho ali dentro, mas ele segue aí tentando levantar essa expansão, tá com muito recurso acumulado, Rainmaker, o X-Toy já puxa mais alguns Militia pra finalizar de fazer essa expansão, o Cryptfiend acaba apanhando bastante, o X-Toy vai sofrer algumas perdas grandes, mas o importante dele é defender a expansão, e o mais importante é que o Rainmaker não vai conseguir pegar o level 3 do Cryptfiend. Então tá aí quase finalizando, o X-Toy já está no level 3, o que coloca ele em uma situação muito boa, porque ele pode ficar spamando muitas e muitas elementais. Olha quanto de mana tem o garoto, tem uma boa vantagem, vai afastando o adversário, vai colocando ele em uma situação pelo menos de ofensiva por aqui ó, ó quanto que ele vai spamando, vai fazendo essa movimentação bem traiçoeira, bem chata contra o garoto de Undead. O X-Toy segue fazendo uma contestação, segue cobrando em cima das Cryptfiends, muita poca mana disponível pro Death Knight, ele só vai ter disponível uma só, um só coin pra salvar uma das unidades, X-Toy quem que vai ser o escolhido pra ser salvo por ali? Consegue curar mais uma, uma Fiend acaba caindo, o Rainmaker segue contestando por aqui, o Elite já está disponível, ele consegue pegar o level 3, o X-Toy vai tentando ganhar o máximo de tempo possível, consegue finalizar duas Fiends derrubadas por aqui e a situação do X-Toy, apesar de ele estar levantando a expansão, é muito boa, porque ele já conseguiu somente com o Futmans quebrar muita, muita, muita possibilidade de exército por parte dos Undeads. Ele segue aí tentando fazer um impacto em cima dos Goals, faltou muito pouca vida por ali, ele consegue invocar mais uma Cryptfiends muito em breve, ele conseguiu cobrar muito, foram muitas Fiends mortas por aqui e o early game dele está muito bom, porque ele ganhou tempo de levantar uma torre ali dentro da base e ir para Tier 2. Conseguiu muito bem este mid game, ele está indo aqui, Salão dos Mortos, indo para Tier 3, o Rainmaker vai tentar fazer o campo aqui disponível nessa frente, mas a situação não é nada boa, porque aqui temos duas bases, né meus amigos? Duas bases contra apenas uma e o Rainmaker já está sofrendo aí no mid game para lidar contra os Futmans. O X-Toy segue aí com um favoritismo bem legal. O Rainmaker talvez seria o equivalente ao Forks mexicano, velho? Como é que seria o Forks mexicano? Seria um Forks com um sombrero gritando Andale, Andale! só fica imaginando como é que seria o Forks mexicano, velho? Brincadeiros à parte, muito obrigado para a galera por aí, os mexicanos Seguem disputando essa Warcraft 3 Nations League, eles não tem muita... Uma das coisas interessantes é que durante as entrevistas eles falaram, cara, a gente não tem muita perspectiva, mas a gente quer jogar contra o pessoal e apresentar o México e eu achei isso bem legal. Vamos ver, é um push forte Undead faz esse push e costuma fazer muito bem esse push por aqui de Pit Lord como terceiro herói, quebrar bastante a linha de economia dos humanos Vamos ver se o X-Toy consegue contestar, ele está no level 4 por ali, consegue derrubar algumas coisas O Death Knight do Rainmaker está com a vida bem baixa, segue aí fazendo Rain of Fire só que já acabam as opções por parte dele, zeradinho de mana e o X-Toy segue contestando segue por ali, segue quebrando um pouco a vida dos heróis O Death Knight já está com a vida bem baixa, ele ainda tem bastante cura, já tenta levantar por ali uma Lighting Shield que pode complicar um pouco a situação do X-Toy Vida bem baixa por parte do Death Knight, vida bem baixa, será que dá tempo de mais uma bola de fogo? Força a poção de vulnerabilidade E X-Toy tenta sobreviver somente com esse Arquimago, esse Arquimago com a vida baixa tem ainda a poçãozinha por ali para contestar Olha quem está com a vida baixa, Death Knight está por ali, acaba forçando o teleporte e ganha esta briga e acaba forçando ele Meu amigo, sai com a vida muito, muito baixa Cortes do Chaves Ai meu amigo, e agora ganhei o tempo para o Mountain King chegar em cena O Tier 3 está também sendo desenvolvido, o Santuário para trazer aqueles bruxos safados Conforme o tempo for passando vão começar a aparecer Cavaleiros, talvez alguns Grifos E a situação aí dos Andrés é, eles não tem duas expansões Então vai ter uma produção contínua de Tier 3 que vai complicar bastante a situação E já chegou o garoto DPS Olha o garotão DPS por aqui, o Mountain King está na jogada acaba encontrando, já manda um Cript Fiend para o cemitério e segue na contestação X-Toy indo muito bem por aqui rouba algumas coisas, só não deixa o item X-Toy, X-Toy, X-Toy Meu amigo, meu amigo Os... 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 os donos de relíquias aqui vão ficar os caçadores de recompensa sei lá, os donos de loja vão ficar muito tristes se deixar isso aqui para trás meu coração aperta Opa, viu? Viu? Ufa, você viu? Você viu ou só está distanciando? Ufa, ele viu meus amigos, ele viu Relaxem, relaxem, relaxem Relaxem o coração Movimentação agressiva por aqui X-Toy, tem ali disponível o teleporte para que tenha pouco exército os cabaleiros estão começando a aparecer e mais uma pressão o grande problema é que o Pit Lord está zeradinho de mana Pit Lord zerado de mana ele está finalizando o campo por ali viva a linha de roubar mana, ele não tem muito exército para seguir nessa contestação mas a vantagem é que pelo menos o Rainmaker também não tem muito exército então, por mais que esteja aparecendo meu amigo, está perdendo por aqui a base pelo menos a base ainda está de pé segundo a base está por ali ai, ai, ai esse teleporte para todo mundo vida abaixo pelo menos conseguiu cobrar ali o Crypt Fiend vida bem baixa os cavaleiros estão começando a aparecer mais Spellbreakers olha quanto upgrade esse upgradezinho para quebrar com a vida das Crypt Fiends tenta se esconder atrás das torres por ali olha os cavaleiros começando a aparecer os cavaleiros da Tavala Redonda o cavaleiro está ali do outro lado meu amigo o cavaleiro do outro lado o retalhador tem que sair tem que dar o espaço Paladino terceiro herói está chegando tier 3 toda a tecnologia dos humanos olha no meio das arvorezinhas os cavaleiros estão passando e agora o Rainmaker está tentando achar o espaço que ele gostaria estátuas para levantar toda a cura que ele precisa e X-Toy só se se faz uma movimentação mais defensiva esse upgrade para aumentar os pontos de vida vai complicando ainda mais então os cavaleiros vão dar muito dano em cima dessas Crypt Fiends vamos lá como é que vai ser a movimentação já quebrou bastante essa briga de 2 tier 3 só que a grande vantagem é que a X-Toy agora está forte está com muito cavaleiro está fortíssimo o garoto está com Arquimago no level 4 e agora é só controlar é só controlar não precisa forçar uma uma briga direto contra contra o adversário debaixo da da base dele porque se ele ficar controlando essa região ele pode até inclusive fazer uma expansão por aqui olha só como é que vai fazendo movimentação por aqui o Death Knight acaba apanhando bastante vai fazendo essa movimentação recebe Frosty Armor toda a cura que tem à sua disposição X-Toy já vai trocando o foco roda 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 e agora indo para cima do Pit Lord que acaba apanhando bastante e tem por ali cura 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 e muita cura também tem Staff para salvar suas próprias unidades X-Toy vai ter que tomar cuidado para não entregar muita X-Toy para para o adversário você vê o Spell Break acaba caindo e o level 3 para o Lich isso aqui foi uma vacilada por parte do X-Toy foi meio afobado foi meio afobado segura segura a força de vontade mas ainda tem jogo meus amigos ainda tem jogo 63 de Supply contra as trocas de jogadores estão sob ataque 52 e ele está matando alguns peõezinhos para diminuir acho que ele está com muito peão e quer investir mais em cavaleiro investimento de comida é bem importante até porque 80 você precisa de de uma uma economia bem uma distribuição bem saudável de comida o cavaleiro está por ali quantos cavaleiros vamos ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6 são 6 cavaleiros por enquanto tem o que está ali dentro da base 1, 2, 3, 4, 5, 6 um detalhador para ajudar na coleta de madeira 60 de Supply contra 60 de Supply os dois estão equilibrados por ali mas eu sinto que o X-Toy está com um pouquinho melhor está um pouquinho melhor investido aí para tier 3 como é que está o upgrade? 1, 1 o cavaleiro está preso meu amigo esse cavaleiro está preso precisa salvar aí ele pode sair por aqui está de boa está de boa está vivo está vivo meu amigo está pronto para a batalha meu querido vai que vai sem priestess inclusive é priestess spellbreaker o sustain basicamente está paladino talvez se aparecer algum scroll por ali se ele der uma passadinha por aqui mas o Rainmaker conseguiu fazer o campo hard o campo vermelho ele conseguiu tirar aí este item adaga de ritual o X-Toy está deixando espaço aí no mapa acho que ele está preocupado agora com a expansão do adversário galera manda F no chat eu fico achando que a string cair mano fazendo essa movimentação aqui pelo mapa rodando, rodando, rodando viu o que o adversário fez e agora ele está começando a perceber putz o adversário já fez o campo hard meu amigo já está faturando muito bem e olha a diferença de nível por aqui a grande vantagem é que o X-Toy não tem duas gold mines então se acabar esse daqui ele ainda tem uma vantagem em elite game só que os heróis do Rainmaker dispararam em XP cara dispararam em XP level 3 aí para o Pit Lord level 3.7 para o Glitch então meu amigo este montanqui precisa crescer um pouquinho mais para ficar tão aterrorizante quanto essa composição aqui consigo finalizar uma com o Fiend pelo menos os pick-offs do X-Toy estão sendo bem relevantes cara os dois não querem startar esse campo porque se alguém starta o outro chega pelas costas e acaba ferrando vamos ver se no poke ali pelo menos no poke pode oh 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 olha a vida olha a vontade de tretar olha a vontade de tretar X-Toy só no receio o X-Toy tem bastante recurso ele está segurando bastante gold meu amigo ele está segurando bastante gold meu amigo segurando muito gold o que ele está tramando ele está descendo com umas unidades para verificar se tem expansão o Rainmaker fazendo por ali fazendo os upgrades já vai startando já compra a briga olha a distribuição de dano aquela turinha não consegue aguentar por causa da orb a orb cura metade tira metade por ali já consegue fatorar uma boa briga level 5 para o arquimago level 2 para o paladino vai tentando segurar olha os pedregulhos gigantes distribuindo porrada atras de porrada por ali X-Toy vai recuando um pouquinho e fica complicado apanhar aí contra esses Krips mas ele pode fazer a contestação chega aí pelas costas tem bastante dano tem bastante dano direto deixa o adversário apanhar um pouco os dois estão alindo vai e voltando uma rebolada de em cima dos Krips e olha só quem acaba se colocando em uma situação bem complicada Death Knight que está por ali acaba forçando possui vulnerabilidade só que olha essa distribuição de dano está sendo muito grande o paladino está com a vida muito baixa X-Toy quem ficou cercado não foi o Death Knight foi o Mountain King agora dá aquela complicada X-Toy vai tentando correr atrás de prejuízo os grifos estão começando a aparecer por aqui mas agora a situação está bem complicada o arquimago vai ter que forçar o teleporte para ver se ele consegue levar algumas unidades do seu adversário não está sendo uma situação muito fácil para o X-Toy trazendo os grifos que fez escondidinho por ali e agora X-Toy, X-Toy se cuida meu amigo Mountain King está fraco não está conseguido tancar esta composição por ali X-Toy tentando levantar uma torrizada Rainmaker conseguiu defender o território e levou em compensação uma excelente aura só que o exército do X-Toy está bem melhor o exército do X-Toy está bem melhor mesmo está com grifos está com cavaleiros está com muita coisa a sua disposição essa próxima briga que vai ferrar é que o X-Toy não está com o seu Mountain King 81 de supply forçando o high upkeep Rainmaker tenta fazer esse seed tenta chegando pelas costas aqui X-Toy com vários grifos cinco grifos ao todo vários cavaleiros só que é grande problema uuuuh meu amigo já faz o Steffelinho vai tentando quebrar essas estátuas não duram nada perante os grifos os grifos vão detonando as Abominations olha quanto dano é distribuído por aqui cavaleiros vão tentando segurar também toma cuidado Maladino vida baixa já força Divinity Shield os grifos estão distribuindo o máximo de porrada que eles conseguem distribuir eliminando unidade ali atrás de unidade do mexicano por aqui o grande problema é que os heróis estão vulneráveis ali no meio mas o X-Toy vai levando unidade atrás de unidade e foi o que eu comentei em nível de exército o X-Toy estava muito na frente mas muito na frente mesmo os grifos aí sendo grande DPS lembrando que eles vão ser buffados muito em breve e é só testar aí Death Knight eliminado X-Toy se segura segura esse push e vai segurando também o jogo primeiro pontinho aí do Brasil X-Toy faz 1 a 0 contra o Rainmaker numa partida que valeu muito a pena a sua a sua expansão não foi nada fácil conseguiu pegar o level 3 mas ele deu aquela caidinha ali deixou o adversário ganhando XP o grande DPS estava sendo os heróis mas ele conseguiu se segurar e faturou aí 1 a 0 para o Brasil nessa série tanto que tem vale uma pontuação por aí que mais pra frente vou atualizando for a próxima 2 11 12 Obrigado.